Oi, YouTube! Tá um pouquinho diferente aqui desde o último vídeo, né? Coisas aconteceram. Eu troquei de celular, agora eu tô com o iPhone 15 Pro. Tô gravando até aqui com ele pra vocês. E esse final de semana vai ser o final de semana bem agitado com muita coisa legal. Então decidi voltar no YouTube com o pé direito e vou trazer vocês comigo. Vou viajar pra São Paulo e vou fazer meu cabelo aqui com vocês. Gente, eu tô embaixo de ventilador. Não sei se vai tá chiando aí o vídeo. Fiz uma hidratação ontem no meu cabelo e deixei ele secar naturalmente. Eu usei essa linha aqui da Lolo, a chapadinha. Eu gosto bastante. E eu vou agora finalizar ele, né, no dia seguinte, com a chapinha. Hoje essa aqui, ó. Acho que ela é da Gama. Ó, da Gama. Nessa linha aqui, ó. Elegansa Infinity Plus. Muito boa. Acabei de fazer um lado do cabelo. Menor e os cachorros. Vou fazer um lado do cabelo. Olha como fica a linha de olho brilho. E esse aqui é o lado que secou naturalmente, né? Então ele fica mais... Mais frizz e tal. Mas olha, essa linha da Lola deixa o cabelo realmente, assim, bem alinhadinho, sabe? Você finaliza ele. Vou fazer o outro lado agora. Isso aí, meu povo. Acabei de fazer aqui o outro lado do cabelo, ó. Ficou assim, lisinha, chapadinho. Com bastante brilho, do jeito que eu gosto. Já me arrumei. São umas oito e meia agora. Meu voo sai meio dia. Então eu tô com uma bolsa. Ali, ó. Com várias coisas que eu vou levar pra um outro lugar. Arrumar minha mala nesse lugar. E aí, enfim, eu vou pro aeroporto. Ainda vou escolher meu look e tal. Porque eu tô lá de pijama ainda. E vou mostrar pra vocês. Passei esse perfuminho aqui, da Granado. Eu adoro o cheiro dele. É bem gostosinho. Levem um coco assim, sabe? Um pouquinho de baunilha. Só que ele não fixa muito em mim. Então eu passo bastante. Ó, vocês podem ver que eu passo bastante. Ele não fixa tanto. Não fica, né? Aquele cheiro forte. Mas o cheirinho dele é uma maravilha. E como eu vou ficar em ambiente fechado, né? Eu acabei passando ele. É bom pro dia e não fica tão forte. Meu look foi esse aqui. Eu não gostei muito da blusa. Devo trocar ela depois. Mas, enfim. Só pra eu ir logo arrumar as coisas da mala. Aí eu tô indo assim. Estou no Dutch Free. Minha perdição. Mas eu vou deixar pra vir aqui na volta. Porque eu tô um pouquinho atrasada aqui pro embarque. Aí chegando aqui eu vejo Tureti. Queiram ver o aeroporto do Rio, gente. O Santos Dumont. Assim, ó. Queiram ver o aeroporto do Rio. Queiram ver o aeroporto do Rio. Querida, eu acabei de chegar aqui no hotel. E eu vou fazer um tour, né? Aproveitar que tá tudo arrumadinho pra vocês. Então, ó. Tô aqui, ó. De frente, né? Chegando aqui. Eu vou virar a câmera agora. Essa é a visão aqui, ó. De frente. Então, tem aqui uma partezinha pra gente colocar a roupa. Os cobertores, né? Um espacinho aqui de apoio também. Cofre, frigobar. E também tem travesseiros. E aí, vindo pra cá, nós temos o banheiro. Uma coisa que eu amei. É que o banheiro é bem espaçoso. E, gente, olha esse paredão aqui de espelho. Olha isso. Perfeito pra criar conteúdo, sério. Amei, ó. O banheiro é bem espaçoso. O banheiro é normal, gente. Ó, boxe. Enfim, já adorei aqui o hotel. Saindo pra cá, nós temos as camas. Ó, tem duas camas de solteiro aqui. O ar-condicionado que a gente ama, que é nosso amigo, nosso parceiro. Tomadinhas. Tem uma mesa aqui de apoio também. E essa aqui é a minha vista. Tô no primeiro andar, né? Então, ela é mais baixinha mesmo. Mas, enfim. Tá ótimo. Mostra de ver os mínimos detalhes, gente. Acabei de lavar a mão, tá? Pra você estar assim molhada. Mas, ó. Shampoo. Isso aqui deve ser condicionador, né? Não. Isso aqui é loção hidratante. Isso aqui que é condicionador, sabonete. E eles têm até, gente, toquinha de banho. Uma graça isso aqui. Ah, então a gente tá no lugar certo. Tá certinho. A gente não pode, não. Talvez quinta pra cima. É, daí você errou. Não, achei isso aqui o máximo, gente. Olha só. Tem a luz isso aqui. Equipamentos de blogueiras, tá? Eu já vou querer o link disso aqui. Olha isso. Olha a diferença. Tá no mínimo. Tá no mínimo, tá? Acabei de receber a informação aqui no meu ponto que tá no mínimo. Olha isso, gente. Amei. Eu já quero. E cabe, tipo, na bolsa. Super pequenininho. Já amei. Bom dia, YouTube. Eu acabei chegando e dormi logo. Hoje eu acordei, né? Tava com a cabeça mil e acordei sozinha 5 minutos da manhã. E aí eu levantei pra escrever meu TCC porque eu tenho que entregar ele amanhã. Então, né? Amanhã é o último dia, no caso. Então eu tô fazendo os ajustes aqui e quero tentar resolver isso logo, né? Não queria tentar resolver isso na viagem. Porém, eu fiquei adiando, né? Então, assim, eu entendo que isso é um problema meu que eu criei, entendeu? Eu poderia ter adiantado isso. Mas é isso. Eu escolhi aqui, ó, o lookinho. E a gente vai pra sessão de fotos agora. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá o meu look. E eu vou pro café da manhã agora rapidinho. E depois a gente vai lá também pra sessão de fotos. Vamos chegar aqui no escritório da Da Vinci. Eu tive que vir de cara lavada porque a gente vai fazer a produção toda aqui, né? Então, é cabelo, maquiagem. Passei só uma manteiga de cacau aqui porque a boca ressecada do Rokutan, vocês sabem como é, né? Então, ó, tem bastante coisa aqui. Ali atrás, onde eles recebem os pedidos. Aqui tem toda uma área. Tipo, aqui atrás de mim são... Onde a gente vai tirar as fotos, né? Tem os estúdios aqui também. Enfim, eu estou bem animada. Vou de atualizar a TV. Olha só. Daily Models. Olha só quem tá ali, gente! Nem acredito que isso tá acontecendo. Então, ó, tem aqui toda a programação, né? Tudo direitinho. E, em breve, começaremos a nossa decisão de fotos. Beleza feita. Maquiagem e o penteado. E agora eu tô esperando aqui terminarem de montar o cenário pra gente ir lá tirar as fotos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai tirar as fotos e a gente almoçou também. Ai, eu vou fazer só um retoquezinho da make. Gente, eu tô ainda apaixonada por esse roupão. Eu tava querendo o roupão. Então, você, eu tô muito feliz. E, ó, isso aqui foi um penteado bem vibe anos 2000. Lembrou até um pouco da Pucca, né? Esses coquinhos aqui. E ele é todo em zirizade, tipo, até aqui atrás. E, enfim, lindíssimo. A make tá bem fraquinha agora. Mais uma vez, a gente vai retocar aqui a boca daqui a pouco. Porque a gente vai tirar mais fotos. Dessa vez, fotos em grupo. E aqui, ó, o escritório é todo aberto, assim. É toda uma vista. Bem bonito, ó. Pra lá são os estúdios que eu mostrei pra vocês, ó. Tem um aqui. E o que eu tirei era mais lá na frente também. São vários, ó. Vários estúdios ali. Muito legal, porque eles conseguem montar tudo aqui, né? Com luz, iluminação e tal. Muito legal mesmo. Sério, muito feliz. E, assim, não divulguei, assim, as coisas da Deft aqui no YouTube. Mas vou deixar os links aqui pra vocês. Enfim, tudo. É muito legal quando a gente é, assim, super reconhecida por uma marca. E tem uma experiência, assim, sabe? É realmente incrível. Eu tô amando. E, principalmente, trazer vocês aqui comigo também. Estamos aqui com as trocas de mão para as fotos em grupo. Esse aqui é meu tênis, gente. Olha só, que lindo. Da Adidas. E cinquinha para foto de grupo. Pode todo mundo aparecer, ó. Pedrinhos falando do cabelo. Oi, gente. Estamos tirando as fotos em grupo aqui. Vamos mostrar pra vocês. Então. Nossa, foi muito legal isso. Eu via muito isso, né? Naquela época, pelo menos. Eu realmente não sei como é que tá agora. Mas eu decidi, acabei de encontrar a publicidade. Se vocês piscarem, eu estou aqui no aeroporto pra voltar pro Rio. E agora, como eu tô com tempinho, eu parei aqui no Dutch Free pra dar uma olhadinha pra vocês. Estou aqui com a Ceci, ó. Que vai embora hoje também. Também fez as fotos lá. Da Fit Greatest. Eu vou deixar o nome, o arroba de todas as meninas aqui na descrição pra vocês. E é isso. Eu vou mostrar um pouquinho o Dutch Free aqui do aeroporto de Congonha. Se alguém tá precisando de um Chloé aí, famoso perfume. Esses são os valores do Dutch Free. Mas não sei se são os melhores. Hoje vai ser o dia que eu vou experimentar, gente. Chanel No.5. Vou espirrar aqui pra sentir o cheirinho. Experimentando aqui os perfumes. Esse aqui, esse aqui eu não curti muito. É um cheiro meio que de limpeza, mas é uma coisa que parece antigo, sabe? Esse aqui é melhor do que esse, sabe? Esse aqui eu não chego a experimentar, não. Dentre esses dois aqui, eu gostei mais desse, que é mais pro dia, mais cítrico. Mas esse aqui também é gostosinho, sabe? Curti aqui as opções. Gente, eu não aguento essa embalagem da Dolce & Gabbana, desse perfume. Gente, eu achei muito feia. Olha isso aqui, parece que é um acabamento barato. Nossa, não. Acabei não gravando a finalização desse vídeo pra vocês. Mas, né, finalizou ele por aqui. Foi até bom, né, pra eu conseguir refletir um pouco mais sobre tudo que aconteceu. E, sério, foi incrível. Eu tô muito grata por esse final de ano ter sido tão incrível. Com tantas experiências legais, sabe? Não só dessa viagem, mas de outras viagens que eu fiz. De outras coisas que eu conquistei. De coisas que se realizaram. Então, tô muito feliz, muito grata. E feliz. Então, tô aqui na casa dos meus pais. No campus dos Goitacazes. A gente veio passar o Natal aqui. Né, ó. Realidade pra vocês. Coisa na corda e tudo mais. E hoje é dia 24 de dezembro. Então, a gente tá organizando as coisas aqui pra ceia de Natal. E eu vou fazer um outro vídeo pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, é isso, queridos. Um beijo. E até o próximo vídeo.